Você acompanhou aqui no MS Record na semana passada uma reportagem que contou a história de uma indígena que tem a chance de salvar um filho usando o cordão umbilical do outro. As esperanças de Dona Jezabel foram todas depositadas no pequeno Eric, o mais novo integrante da família. Eric nasceu há quatro dias. Este bebezinho de pele rosada e que dorme tranquilo já chegou com uma grande missão, a de salvar a vida do irmão mais velho. Jackson tem uma doença rara chamada aplasia de medula óssea que prejudica a defesa do organismo. O menino de 12 anos passa boa parte do dia assim, deitado. Só sai de casa a cada oito dias para receber transfusão de sangue. A mãe Jezabel, emocionada, está cheia de esperança. É só esperar, que o resultado vim e seja compatível. A esperança é que as células-tronco do sangue do cordão umbilical de Eric possam curar a doença de Jackson. É como se fosse fazer uma transfusão de sangue mesmo, né? Aí as células migram para a medula e lá elas vão se alojar e começar a produzir. Assim que Eric nasceu, a equipe médica coletou o sangue do cordão umbilical. O material foi encaminhado para um laboratório no Rio de Janeiro, onde será feito o exame de compatibilidade. O resultado deve sair entre 20 e 30 dias. Se compatível, será feito o transplante. Do cordão umbilical é possível coletar até um bilhão de células-tronco. Em Campo Grande existe um banco particular que coleta e armazena o sangue de cordão umbilical. Para o serviço, os pais pagam em média 3.800 reais. Na rede pública de saúde, o procedimento só é realizado no Rio de Janeiro e em São Paulo. O médico ginecologista, especialista em reprodução humana, afirma que a chance do sangue de Eric ser compatível é grande. O transplante ser compatível, como se ele substituísse aquela medula doente, aquela medula que está, entre aspas, acabando, e ele recebesse uma nova medula para poder produzir essas células hematopoieticas, as células do sangue, defesa do organismo. A luta pela vida de Jackson já dura um ano. Jezabel deixou a aldeia Amambai para na capital encontrar tratamento para o filho. Hoje ela mora na casa de apoio à saúde indígena e acredita na compatibilidade do sangue de Eric. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo e ele tem esperança, ele sempre fala para mim que vai dar tudo certo e eu confio muito em Deus que vai dar tudo certo. Depois do resultado de compatibilidade do sangue do cordão umbilical do bebê com o do irmão mais velho, que sai em 30 dias, é o que o procedimento que pode salvar a vida de Jackson poderá ser feito. Então, vamos lá.